Oi, moçada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que você esteja também Vim aqui hoje pra nós reagir Aquela coiseira da China, fubá Aquela tranqueira aiada que nós vê na internet Nós tem vontade de comprar e quando nós compra Nós não sabe nem se vai funcionar Mas nós fica satisfeito, não é verdade? Porque nós tem dinheiro, né fubá? É muita coisa demais Imagine nós numa loja daquela Nós chega a gritar no meio da loja Dezão é pouco, querida, vintão é pouco Trintão não faz nem cosca O certo nós reagir, nós dar uma aiada, né? Nós desejar, quem sabe um dia nós compra Se vocês vêm alguma coisa que vocês acham que dá pra eu trazer Aqui, vocês escrevem ai pra mim Que eu tento trazer pra vocês, fubá, se não for muito caro Mas vocês escrevam, não deixa de escrever Vamos reagir então, mas antes de reagir Calma ai, que não é só bater no zóio E ficando satisfeita não, se inscreva nesse canal Fubá do céu, não seja coração peludo Comigo, eu tô vendo que tem gente Que tá se inscrevendo, eu tô ficando louco de feliz Mas eu tô vendo que tem gente que tá ai Todo dia assistindo E assim só na folga, como se nada tivesse acontecendo Se inscreva, fubá do céu Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro youtube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Daí ele vai mandar mais vídeo pra vocês Aperta o sininho também pro youtube Avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos querida Vamos se sentir na China agora Entupi o ralo da mulher Deve ter jogado um quilo de cabelo ali, né? Ai, o negócio que não deixa entupir Ai, que seguro o cabelo ainda Já dá pra pegar e fazer uma peruca depois, né querida? Vamos ver Ai, ela tá com a torneira frouxa Tá igual a minha A minha tá tudo belengendem Dá até desgosto Ela colocou o negócio Segurou Olha que situação que tá essa geladeira Que que é isso, gente? Nossa Que buraco é esse que tem na geladeira dessa Que não tem na minha? Aquela água da geladeira ali é tão suja Que nem a dengue que é Olha o pezinho pra colocar na mesa Pra não rabiscar o chão, né? A gente que tem casa alugada Tem que tomar cuidado na hora de sair Pra não ter que sair consertando as coisas ainda Pra não levar processo Que isso, um chuveiro? Ah, de lavar roupa Gente, vocês vivem pedindo pra eu trazer esse coisa Será que vale a pena tentar esse negócio aí? Olha lá, ó Gente, eu lavo até louça A louça da chinesa, né? Que eles não viram a louça de casa aqui Juntando pelo ainda Tá numa situação que a formiga vai lember Ela sente um gosto ruim Ela começa a tossir e xing Ó o ferrinho de passar roupa Ai, que chique Será que passa mesmo, fubá do céu? Eu tenho vontade Eu acho que eu vou pegar Ah, lá daquele do nosso, ó Já tem vídeo aqui no canal, ó Lavando as meias lá, ó Tá vendo? Sai branquinha, querida Mesma coisa que pegou da loja Olha, pra tirar a etiqueta das coisas, fubá Se bem que eu não tiro A outra geladeira que eu tinha Fazia 10 anos, querida Que tava junto comigo Pois a etiqueta tava intacta Amarela, mas intacta Eu não sou de tirar a etiqueta Pobre que é pobre não tira a etiqueta, né? Deixa ali pra parecer que é novo Vamos ver esse daí, o que que é? Ah, pra parar o cano no negócio Ai, que chique Ah, as coisas de utensílio Olha, eu preciso num desse Olha lá Ali é coisa mais linda, né? A gente fala assim A partir de hoje eu vou organizar minha vida Vou organizar minha cozinha Vou organizar o armário Mas é só no primeiro dia Depois você vai abrir O armário tá com a sua tranqueira Toda revirada Ah lá, pra máquina não sair correndo Esse é bom, fubá Porque esses dias eu coloquei pra lavar roupa Minha máquina saiu correndo Deu 3 voltas em volta da casa Quando eu lavava roupa Passava da janela que dava até tchau O verso Nossa senhora Qual pegou fogo na cara dela? Se não fosse aquela caixa ali, querida Os cílios dela tava tudo crespo Parecia aquelas penas Daquelas galinhas crespas Que vendem no Japão Vamos ver Colocou a máscara Ah, mas nunca podia coragem Se pega um fogo daquele E gluda a máscara na cara Nunca mais sai Olha, será que é oleosa a comida que ela faz? Aquilo ali para tudo na veia, querida Não chega nem no coração Na metade do caminho Pro coração Aí já entope a veia Vamos ver se aí Uma sopa Olha que sopa gordurosa também Gente do céu Esse povo dá 28 anos Já tá indo pro hospital 32 já tava conhecendo Jesus Olha que tanto de gordura Vamos ver se Uma tapoer A tapoer de escorredor Aqui em casa eu já uso escorredor mesmo Que é mais barato Mais prático Mais fácil É, mano Não guardo escorredor na geladeira, né? Quer o liquidificador? Ah, não É de guardar os alimentos Aí nós já vimos, né, fubá? Hora que aperta Pra cair o arroz Os caruchos gritam Aremovedi Os caruchos que tá na beira Tá tudo com um pedacinho de pau Tentando salvar os caruchos Que tá afundando Eu lembro da areia movediça No filme do Indiana Jones Vocês lembram? Quem já viu? O filme do Indiana Jones Que tem areia movediça Já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco Ai, pra beber a Coca-Cola Deve tá doendo a mão dela Que ela não pode virar Um litro de coque Em cima do copo, né? Ai, fubá Esse Eu pedi uma na Wish Pra nós testar Essas escorredeiras aí Como que podem coisas Ser tão caras desse jeito? Não Eu pedi uma escorredeira Pra nós ver Como que é essa escorredeira Pra nós ver se vale a pena Olha lá Por debaixo da porta Tá entrando vento Tá entrando 17 mil purga Ela vai colocar o negócio Pra não entrar mais Será que vale a pena Colocar na minha porta? A minha porta tá relando o chão Se colocar não vai A minha porta tá que nem Mausoléu de filme de terror A hora que abre Eu falo Ieek Vamos ver esse Um bule Ai, um bule elétrico, gente Olha, o gás tá tão caro Tá tão caro Que a turma tá fazendo Panela elétrica Bule elétrico Daqui a pouco Tem até fogão elétrico Diz que já tem, né? Essa tecnologia Não chegou aqui em casa ainda Vamos ver Olha lá, ó Gás pra quê? Nem que corte a força depois Olha o tamanho dessa escumadeira Pra pegar Aquelas pessoas morto e fome E pegar bastante arroz, né? Vamos ver isso O que que significa? É uma xícara Não vi nada demais na xícara Uma xícara Não é? Não entendi Vamos ver esse Ah, esse de escorrer as coisas Na pia, né? Se eu tivesse a pia mais larga Fubá Eu ia pedir um desse também Olha esse de descascar as coisas Essa mulher não tem unha Querida, só o senhor De pegar esse negócio assim Ela só faz assim, ó Uma triscada e ela descasca Deixa essa mulher da China no chão Olha esse de pegar as coisas da panela Pra não queimar a mão, né Fubá? Eu sou desastrado Eu tenho certeza que ia escorregar da minha mão Só ficava com a dela Triste Depois varrendo o caco Pro meio do chão E reclamando Que quebrou a vazia Que veio da família O que que será? Ai Fubá Um desse eu pedi na wish Pra nós colocar o negócio lá Olha lá Ele gruda na geladeira Minha geladeira vai virar um curtíssimo Mas pro meu vai ficar bom Olha lá Olha esse de não deixar pretear a panela Olha lá Que prático, Fubá do céu Se nós não conseguimos a receita Pra limpar a bunda preta da panela Nós pedimos um negócio Que pretendo o lugar da bunda Depois é só trocar, né Beijo, beijo Imagina a visita Chega na nossa casa E fala assim Nossa, mas que espanela Viçosa Não tem um preto Mas é que eles não viram a chapa Que tá debaixo do fogão Escondida dentro do forno, né Tá um tição de preto Olha esse pra economizar o lugar, Fubá Mas era mais fácil Colocar em cima do micro-onda Aqui em casa eu faço isso Nem que afogue o micro-onda Que não tem pra onde sair o ventinho Vou ver esse Cortou a cebolinha Tampou Ah, pra não juntar água Olha que chique Tem uma coisa a mais pra lavar, né Mas eles já tem preguiça de lavar a louça que tem Vai inventar mais Olha esse de Chupar os alimentos no vácuo Olha lá Faz assim, ó Por que que coloca no vácuo? Eu não sei por que que faz isso Eu que sou a pessoa Que mando mensagem pra turma na internet E fico no vácuo Falo oi no Facebook Escuto até o barulho do grilo De tanto que eu fico no vácuo Eu não sei por que que o alimento vai no vácuo Vácuo pra mim é o marido da vaca Se não fosse o boi Vou ver esse Ah, pra lavar os alimentos Ah, pia aqui de casa não dá Pia de casa não é ter repartido em duas assim Isso aí é pia de rico, né Rico não precisa se preocupar com essas coisas Porque rico tem quem faça Rico pode pagar alguém pra fazer Pode quebrar nozes Eu não posso muito estar comendo essas coisas Essas castanhas Eu como duas, três Já me solta a barriga É gostoso Mas me solta a barriga Eu tenho que comer três castanhas E mastigar uma banana verde em seguida Que é pra dar uma prendida no intestino Isso se não precisar reforçar Com uma colherada de maisena Olha lá, fubá Esse negócio nós já pedimos uma vez, ó Eu tenho aqui em casa O meu entortou Vocês acreditam que entortou? Tem que pedir outro Tá assim, ó Um S S de se vira e bata sozinho, né Ai, eu não caio mais nessa do espelho Vocês viram que eu já testei o espelho da Wish Coloquei na parede E a hora que eu fui me olhar Parecia que eu tava dentro d'água Me senti uma piranha A piranha mortífera, né A piranha assassina A piranha que deve Olha esse de fazer rabinho Olha que prático De que o meu cabelo crescer Eu vou fazer um rabinho O meu não faz um rabinho O meu fica que nem bolotinha de pudo Não fica bonito o meu Olha, tirou da mão da outra essa educação Ah, é a toainha de secar cabelo Será, fubá? Eu não queria ter tudo muito desse negócio, não Não tá com cara que funciona Mas lá, cabelo bonito Pergou a hora que tirar a toainha do meu O meu tá armado Tá trepando até pelas paredes Pra passar a pessoa na rua Eu falei Nossa senhora, não vai cortar essa trepadeira? Olha esse de lavar a cabeça Será que é bom? Será que ela tá com ferida no dedo Que não pode fazer assim? Abriu a cortina na cara da mulher de ação Ah, colocou o negócio Pra não ver lá de fora, né Olha, preciso colocar um desse aqui em casa Pra turma não especular aqui dentro E tem dia que para a gente na rua Fica assistindo dentro da janela de casa Como se fosse uma televisão Principalmente quando é gente da cobrança A gente fica assim, ó Vendo se mexe alguma coisa lá dentro Pra eles poderem chamar Que perigoso A gente vai que for correr pro quarto E eles gritar Já vi! Olha, pra economizar lugar no guarda-roupa O meu tá precisando é de outro guarda-roupa Não tá cabendo mais, fubá? Vocês mandaram tanta roupa pra mim Que eu não tenho onde enfiar a roupa mais O meu guarda-roupa tá mais cheio Que bucho de guloso Depois que sai do rodízio Daí toma uma hipoclera E seja que Deus quiser Olha o bonezinho da boneca Olha lá, gente Faz ventinho, diz que Ela vai num lugar que tem muito cisco O cisco já entra no ventilador Já pula no zóio dela Sai fazendo assim, ó Ai, meu zóio! Vou ver esse Um berço? Ah, não, é uma banheira Olha, pode usar de berço também Se quiser colocar colchão ali A criança dorme Olha que banho digníssimo, fubá Imagina nós num banho desse Se sentindo a Isadora Regina Com pétalas de rosa silvestres Que só dá um botão por ano E tem três pétalas por cada flor Que que é isso, gente? A casa do Papai Noel? O que ela tá fazendo ali? Deve tá fedida, né? O marido falou Vá pra casinha Vou ver esse Maquininha de lavar roupa Eu já achava Que a minha máquina De 11 quilos não dava Imagina uma dessa Que deve ser o quê? 200 gramas? Não dá pra lavar nada Mas pra lavar tênis É bom, fubá lá Gente, olha Deixa o tênis tenino Ai, eu acho que é bom, sim E também deve custar A ponta da língua da gente, né? Nunca mais fala maior de ninguém Olha esse negócio De organizar guarda-roupa Que bom também Que eu tenho uma birra Da gente comprar guarda-roupa E não tem repartição O bom do guarda-roupa É ter a tarde a repartição Pra gente colocar na roupa Agora esse daí já ajuda Gente, eu vou pedir um desse Pra ver se organiza o meu Daí o short que mora em cima Olha pra meia Que mora embaixo Fala, querida Eu moro na cobertura Me delicente Será que esquenta? Gente, olha lá Que chique Programa, esquenta sozinho Aqui em casa Nós estamos acostumados A pôr a comida no sol Não, mentira Se não passa um gato e cobre Se não colocava Mas eu descongelava no sol Vocês lembram, né? Quando eu morava na outra casa Essa aqui não tem jeito Porque não tem um lugar por Mas na outra Eu descongelava direto, querida Fazer pular pra cima É o micro-onda do ano 2000 Se a comida for gostosa Você deixa ali O vizinho rouba Você nunca mais nem viu Nossa, que guardanapo De papel bão Gente Aqui de casa Pergunta de fazer na mão A gente vai suar o ranho Pega o ranho no dedo A gente vai fazer Eu não vou falar nem o que eu vou fazer Que suja o dedo Não posso falar certas coisas Fumar Porque esse aqui é o canal de família É assim É o canal logo de família, né? Vai que você esteja almoçando agora Olha pra encapar a geladeira A vizinha chega Nossa, compor a geladeira nova A pessoa fala assim Ai, comprei Vai estar a mesma velha geladeira Fiel estralando E dando pinote de noite A geladeira tem hora Que dá uns estralos Vai Gente Esse é o vídeo de hoje Então Vocês viram de as coisas, fubá? Se vocês viram alguma coisa Que vocês gostam Vocês já sabem, né? Fale que eu tento trazer aqui pra vocês Adorei reagir Eu fiquei querendo um monte de coisa Tô quase pedindo Quase tudo Pedi é fácil, né fubá? Eu sou daquelas pessoas Que vai perto E vai colocando tudo no carrinho Depois no outro dia Passa tirando tudo no carrinho Que não tem dinheiro pra comprar Mas vida que segue Aqui embaixo tem playlist Pra vocês olharem Dê uma olhadinha, fubá Como quem não quer nada Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistam dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui, viu? E sorria sempre, fubá do céu Com o mais importante Nós estamos dando risada junto aqui Vocês podem ter problema na vida Mas dê risada Pro meu maior que tá comigo Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau